Eu vou tirar o Eric do Botafogo. Deixa eu abrir o olho bem aqui, porque tá... É o Eric antes do Armeiro, Bruno? É. Eu já tirei o Armeiro. Então, peraí, ó, tira o Eric. E vai ser o MVP do Brasil. O Léo tirou o Armeiro, certo? Certo. Tá bom. Ali é o Everton Cebolinha ou Everton Everton? Se tivesse o Ary Aguiar, ele ia provavelmente no Everton Cebolinha. Cadê o Everton... Não, ali é o Cebolinha. É o Everton Cebolinha. É o Cebolinha que tá lá. Vai, Romulo, tira um. O Fagner. Tirou o Fagner, tá bom. Ele não vai ser o MVP do Brasileirão. É demais pra ele. É diferente demais, né? Eu vou tirar o Maxi. Tirou o Maxi. Eu vou tirar o Jean Mota. Tirou o Jean Mota. Que foi o melhor jogador do campeonato político. Vamos mais uma rodada, sim? Vai. Vamos. Vou tirar o... Ganso. Tirei o Ganso. É o Gilberto do Bahia, né? O Gilberto. Tiro ele, então. Tá bom. É, eu vou tirar... Pra você ver como é. Impressionante. Eu vou falar. Mas ele não vai ser o MVP do Brasileirão. Ricardo Oliveira. Não vai ser. Aliás, vamos falar a verdade. Se era pra estar um do Atlético, era pra estar o Cazares, não o Ricardo Oliveira. Não tá jogando o Cazares, né? Ah, mas não tá jogando, tá machucado. Começando a apertar, hein? Mas tem problemas... É, mas tá bom. Mas ele é muito melhor do Ricardo Oliveira. É expectativa. Mas tem problemas, vamos ver se vai ficar lá. Ah, sim. Começando a apertar. Achando que ele não vai ficar lá. Eu vou tirar o Erdanes. Tá bom. Eu vou tirar o Bruno Henrique do Palmeiras. Mas esse Bruno Henrique é o Flamengo. Ah, então não vou tirar. Eu ia tirar também, pra lembrar que o Bruno Henrique... Pode devolver. Pode devolver. Não, tem que devolver. Tirei o cara errado. É... Vou tirar... Ah, voltou. O Dedé, que zagueiro... Aí começam as posições, né? Vamos mais uma rodada assim? Vamos, vamos, tá bom. Mais uma rodada assim. Dá, Bruno? Dá, dá. Eu vou tirar o Pedro. Ah, 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 ah... Que retirada precoce. Que que é isso? Não pode. Fimou largada, Bruno. Foi muito rapidinho. Fimou largada, Bruno. Toda expectativa em torno dele, se ele voltar bem fisicamente... Sabe o que acontece? Ele tem chance de voar. Que isso? Muito rapidinho. O Pedro é tão bom, tão bom. Consulte o seu médico. O Pedro é tão bom, tão bom, mas tão bom que ele vai ser vendido. Você vai tirar o Tardelho? Não, não. Não? Vai tirar o Guimarães. Você não tá com... Ah, não. O Bruno Guimarães joga muito, pô. Os caras vão terminar o brasileiro, Léo. Mas, pera aí. Agora eu vou brincar de adivinhação aqui? Não, não pode. Não pode. Análise, ué. O meu critério pra tirar o Pedro foi esse. Eu acho que entre esses... Então, aí ele vai ser tão bom que ele não vai terminar o campeonato aqui, infelizmente. Não, não foi mal. Aí é demais. Aí é especular demais isso. Não pode. Aí inviabiliza qualquer análise, qualquer expectativa. Ué, você já tirou o seu? Não, não. Agora é o Bertosso. Então tira antes de conectar o meu. Eu não sei. Eu tô pensando agora que eu falei pro meu nome, mas talvez eu mude. Eu vou tirar o Tardelli. Sabe quem eu vou tirar? Eu vou tirar o Pato. Ah, não sobrou ninguém pra tirar. Tá bom, eu tirei o Pato. Tá bom, tirou o Pato. E agora? Agora é na carne, hein? Tira, professor. Ali, ó. Na carne, isso. Segundo o nome, professor, vai. Nossa. Eu vou tirar. Nossa. O que eu vou tirar? Agora você vai ser xingado, professor. Agora eu vou tirar o Gabigol. Não. Não, professor. Já tirei. Sério? Já tirei. Ah, não. Não. Ele falou que ia ser xingado de todo jeito. Tirei o Gabigol. Ah, mas se for pra ser alguém do Flamengo, eu acho que não vai ser o Gabigol. Foi disso que eu pensei. O Bruno Guimarães, que é volante, que fica mais distante do ataque. Ah, mas o Bruno Guimarães é refeito volante. O Gabigol, professor, tem muito mais chance de ser MVP do que o... Você tirou alguém, Nicola? Tirou o Bruno Guimarães. Tirou o Bruno Guimarães. Agora precisamos fazer junto. Então sobraram Arrascaeta, Bruno Henrique do Flamengo. Devolve o Gabigol, Bruno. Não, deixa. Tem dois caras do Flamengo ainda. Sobraram Arrascaeta, Bruno Henrique do Flamengo, Cássio, Dudu. O cara que tem o potencial de ser atilheiro gigante é o Gabigol, né? É o Gabriel. O Gabriel é o melhor jogador. Mas assim, o fato de ser atilheiro pode impulsionar. Ah, depende. Tiraram o Ricardo Oliveira. Depende, mas pode impulsionar. Não, o Gabigol acho que era pra estar nessa final. Mas o Gabriel, né? Acho que tem mais potencial atual. Mais do que o Pedro. E mais do que o Pato. Mais do que o Pedro, claro. O Pedro, pela expectativa, não tiraria muito. Você não tirou ainda? Não, vamos juntos. Eu tirei o Bruno Guimarães. Vamos tirar juntos o Cássio? Eu saquei a do Nicola. Ele tá tirando por posições defensivas. Não sei se o Corinthians emenda uma série de resultados tendo o Cássio como protagonista. Ah, não, mas eu concordo. Eu acho um goleiro. Não. Goleiro. Mas o atuar o cenário do Futebol Brasileiro não vai chegar tanto, não. O atuar o cenário do Futebol Brasileiro permite o goleiro ser destaque. Não, eu vou tirar o Cássio também. Eu não tiraria, não. Mas vamos votar, vamos votar. Então, peraí, Cássio, qual seria o outro voto, Rômulo? Deixa eu ver aqui. Isso vai demorar, hein? Vai demorar bastante. Vai rapidinho, ó. Guerreiro? É, o Guerreiro. Seria o Guerreiro. Guerreiro? Guerreiro ou Cássio? Guerreiro, o Guerreiro. Tira o Guerreiro. Guerreiro. Agora tira o Cássio, então. Tá bom, agora tira o Cássio. Você queria o Gabigol vivo? Tira o Cássio. O Gabigol tinha que sair depois do Guerreiro, pessoal. Claro que tinha que sair depois. Claro. Tinha que sair mesmo. Agora a gente vai tirar quem aí. É, talvez. O Everton Ribeiro saiu depois do Gabigol. Só porque o Guerreiro joga no... O Everton Ribeiro é o melhor jogador do Flamengo esse ano. O Gabigol vai ser o melhor. Ou o Bruno Henrique. O Bruno Henrique e o Everton Ribeiro são os dois jogadores do Flamengo. Cara, eu vou, acho que, usar o critério que eu usei pro Pedro. Ele não vai terminar o campeonato aqui. Esse critério aí... O Everton. Ele não vai terminar o campeonato aqui. Não, mas aí vocês estão brincando de adivinha. Não, vocês estão brincando de adivinhação, pô. Esse critério eu não vou usar não. Ele não vai terminar o campeonato aqui, gente. Mas senão eu vou tirar essa lista quase toda, velho. Eu não sei. Então não faz sentido nenhuma análise do Brasileirão. Você não sabe nada que vai acontecer. Vai sair todo mundo. Eu acho que vai ficar no final do ano. O Everton não vai ser o craque, porque, infelizmente, não vai estar aqui. O Everton vai fazer uma excelente início de temporada de campeonato brasileiro. vai pra Copa América. Só que ele vai disputar nove jogos só brasileiros. Você não sabe, Bruno. Perdeu. Sim, claro que vocês... O Gabriel Jesus não ficou até o final do ano, aquele ano? Não. Você acha que o Everton... Sim, mas por quê? A negociação foi em setembro. A gente achou que o Luan seria vendido. É, mas aí... O Everton, infelizmente, não vai ficar. Esse critério, só ele está aplicando. A gente foi brincar de adivinhação. Os demais não estão aplicando o critério. Então, ponto. Ele tem o voto dele e acabou. Só pra deixar claro, pra todos eles aqui, o Everton termina o ano de treino. Ninguém tá falando isso aqui, não dá pra saber. Eu não vou usar isso como critério definitivo da minha escolha. Não vou usar. E eu vou votar no Fred... Então, o Everton, o seu bolinha já ganhou, porque ele é o melhor. Não sei. Calma aí. Vai com... Tá precoce, hein? Consulte o seu médico. Tem aquele legal lá, né? Eu falaria, diria o Grande Pelé. Eu falaria. Eu falaria. Eu vou de Fred, porque eu acho que o Cruzeiro vai priorizar as competições de mata-mata, principalmente a Libertadores. Quem mais quer tirar o Fred? E o Fred não vai levar a conta da Fred. Desses nomes aí é o Fred. Então, eu tiro o Fred. Ei! Tira o Fred. Vai ter o cara direito, meu? Tá bom. Tira o Goulart. Goulart? É. É pra tirar o Goulart? Tem muito palmeirense aí. Ah, é. Tá com três palmeirense. Mas vamos definir qual dos palmeirense. Tem nove caras aí. Não, tem oito caras aí. Tem três do Palmeiras. Tá muito. Tirar quem? Goulart, Dudu ou Scar? Já tiraram o João Goulart. Agora tiraram o Ricardo Goulart. O pessoal gosta de tirar um Goulart, hein? Tá, pode ser. Pipadas históricas. Goulart vai jogar menos. É um humor político também. Refinado. Refinado, anos 60, 80. Quase um cacete, planeta. Quase, quase. É quase que um pasquim. É, quase. Eu vou tirar o Goulart. Vocês acham que o Goulart vai jogar menos que o Dudu e que o Scarpa no Brasileiro? Eu tô botando uma fé no Scarpa. Não sei se eu tô ainda muito impressionado com o jogo de hoje. Tira o Goulart. E o poder decisivo do Dudu na temporada passada também me coloca o time extra. Sabe quem aí é um candidato, se continuar assim? O Arrasca. É, tem muito Flamengo agora aí, né? Tem sete caras, três do Flamengo. Vamos começar a tirar o Flamengo. Tira o Arrasca aí. Arrasca aí, tu sai. O Arrasca? É. Sai, sai. Não, eu vou tirar o Everton Ribeiro. Não vou tirar o Arrasca. Eu tiro o Everton Ribeiro também. O Everton tá jogando muito mais com o Arrasca. Tá jogando mais. Não sai com o Arrasca do que no Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro está no nível acima do Arrasca. Tá bom, mas eu tô fazendo uma projeção, Romulo. Ah, para de fazer uma projeção. Então, peraí, quantos votos pra Arrasca sair? Eu tiro o Arrasca. Eu também. Também tiro. Então, três. Perdeu. Pegue a sua projeção. E eu tiraria o Everton Ribeiro. E saia de mansinho. E saia de mansinho. Eu tiraria o Everton Ribeiro. O Raul perguntou. O Raul perguntou. Já perdeu. Pegue essa sua projeção. Pegue o seu banquinho e saia de mansinho. E você é agora? Você vai cheirar aqui essa comida, viu? Para de besteira. Tá, Romulo. Tá, tá começando a cheirar mesmo. Tá mesmo. Vamos jogar isso fora aí. Então, cheiro do quê? O que é isso aqui? Cheiro do quê? Escondidinho? Escondido. Por isso que escondeu. É escondidinho aqui atrás, né? É escondidinho aqui. É verdade. É verdade. Tem comida lá. Começou a sentir um cheiro mesmo. Tá no cantinho aqui direito. O cara vem com a marmita. Começa a comer faltando dois minutos pra começar o programa. E depois deixa a marmita atrás aqui do sofá. Não pode brincar com comida. Vamos acabar o resto da um, hein? Vai, vamos lá. Sabe fome? Segura essa fome, né? Everton Ribeiro. Agora tá ficando pequeno aí, hein? Agora, vocês não votaram pra tirar o Fred porque o Cruzeiro não ia longe no Brasileiro porque ia focar as Copas? Não, ninguém falou isso. O Gui falou. O Gui falou. Quem falou isso agora? É, quem falou isso? Nicola falou. Mas escuta, mas beleza. E aí, se não vai longe nas Copas? Você não sabe? Mas você errou a sua projeção. Não, não tem isso. Tá bom, e quem que a gente vai tirar? Eu vou tirar o Everton Ribeiro. E agora eu tiro também o Everton Ribeiro. Tira o Everton Ribeiro? Não, eu tiro o Rodriguinho. Eu tiro o Rodriguinho. Eu tiro o Bruno Henrique, então. Não, não pode. Peraí, quantos votos? O Everton Ribeiro? Eu voto em quem eu quiser. Você vota em quem, Nicola? Eu votei no Everton Ribeiro. Everton Ribeiro. Everton Ribeiro. Vota, Léo. Bruno Henrique. Então eu vou tirar o... Já deu 2x1, Bruno. Eu votei em quem? Você só votou no Rodriguinho. Rodriguinho, eu tiro o Rodriguinho. Não, mas deu 2x2. Ué, tudo bem, mas tem que decidir, Nicola. Mas você é o desempate. Sim, deu 2x2. Não, deu 2x1. Tira o Rodriguinho. Deu 2x2. Ah, mas o voto dele é só... Você votou no Bruno Henrique. Você votou em quem, professor? Rodriguinho. Já saiu. Então o Rodriguinho tinha um voto só, quando ele votou. Ele é o desempate. E aí, agora vamos tirar quem? Everton Ribeiro. Agora eu tiro o Bruno Henrique. Vamos tentar deixar um de cada aí. Isso que eu tô tentando. Por isso que eu tô tirando o Everton Ribeiro. Agora eu tiro o Scarpa. Mas você não tinha tirado o Bruno Henrique antes? Tinha, agora eu mudei de ideia. Ah, tá bom. Bolacho. Tá bom. Everton Ribeiro, eu quero também, eu quero um representante de cada. Do Nicola? Do Romulo? Então já deu o Everton Ribeiro. Eu votei no Bruno Henrique. Então eu tiro o Everton Ribeiro. Olha que legal, tá chegando mais uma parada pro cenário aí. Ó, bom, hein? Tá bom. Agora sobraram Bruno Henrique, Dudu, Cebolinha e Scarpa. Agora tem que ser o Scarpa. Não. Não. Bruno Henrique, Scarpa. Eu vou tirar o Dudu. Eu voto no Scarpa. Scarpa? Não, eu voto... O Scarpa tá em nível maior que o Dudu atualmente tá. Você tá se contradizendo. A questão por quê? Você levou em consideração o momento do Everton Ribeiro. Não, mas você considera o Dudu como um cara que cresce em decisões. Não, não, porque a minha preferência do Flamengo era Bruno Henrique em relação ao Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro pra mim tá acima do Rascaeta, mas não está acima do Bruno Henrique. Você tá muito confuso. É o meu critério a L.S. Tá muito confuso. Não, é porque você não entendeu. Você tá com fome. Tá muito confuso. Você tá com fome, não tá com o que você tem que pensar. Fala mais devagar pra ele, entendeu? Você quer que eu fale um pouquinho mais devagar? Você falou assim, foi extremamente grosseiro, quase que te taquei um negócio na cabeça. Vai, Dudu. Mas eu sou profissional. Quantos votos do Scarpa? Eu vou tirar o Scarpa, porque o Dudu, a reta final do Dudu ano passado, pra mim, o credencia, pelo menos, a ser um dos três principais candidatos. Eu também acho. Você tirou quem, Nicola? Eu tirei o Dudu. Mas foram três votos pro Scarpa. Tá bom. Sim, Scarpa, senhor. Tira o Scarpa. Melhor jogador do Palmeiras na temporada. Tá. E agora eu vou tirar o Dudu? Vai sair o Bruno Henrique, né? Não, o Bruno Henrique não. Dudu, Dudu. Não, o Dudu é mais consistente. Sobrou um do Flamengo, um do Grêmio e um do Palmeiras. Porque o Bruno Henrique também é de uma instabilidade emocional. Então. Então o meu voto é pro Bruno Henrique sair aí. Então você decide. O Dudu é pro Bruno Henrique sair. Bruno Henrique. Então agora tira o Dudu. Dudu é esquentadinho, mas o Bruno Henrique tem uma instabilidade maior ultimamente. Pode tirar o Dudu agora pra ganhar o Everton pra contradizer o que o Bruno quer dizer. Não por acaso os dois jogadores em atividade no país com chance na seleção. Não, mas você é o que? Você é o Azor Ionara agora? Você tá com a seleção. Já acertou, já assinou. Se a pergunta fosse assim, quem é o melhor desses aí? O melhor é o Everton. Não tenho dúvida nenhuma. Mas ele é tão bom, tão bom que ele infelizmente não vai... Você tem certeza. Você é o Romildão, então. Você agora é o Romildinho, tá acertado aí. Já vendeu. Tem que fazer sotaque de gaúcha agora. Você não sabe se o Renato chegou daquela maneira sedutora que o Renato tem. Everton, vamos ser campeão brasileiro. Fica aqui, vamos juntos. Vai ser bom pra você. Esse título aí o Grêmio não ganha desde 96. Se a bola de ouro terminasse hoje, não era o Everton o candidato? Era. Claro que era. Ninguém ganharia. Sem dúvida nenhuma. Seria um escândalo, né? Um campeonato. Mas é isso. Se terminasse hoje, eu não teria como... Mas é isso. Seria um escândalo. Seria um absurdo. Se a bola de ouro terminasse hoje, seria uma mergulha. Todo mundo com zero. Tirou o Dudu, então. Vamos avaliar que o treinou melhor. É. Fui, cara? Tchau.